Caros companheiros, companheiras, controladores de pragas urbanas, ou você que é um jardinheiro profissional, seja muito bem-vindo a esse curso Pocket para controle de formiga saúva ou formiga cortadeira. Pessoal, formiga saúva é um desafio, então vem comigo para esse vídeo e já aproveita, se inscreve no canal e curte o vídeo para você me ajudar aqui também, beleza? Bom pessoal, eu junto com a Kimiway estamos trazendo nesse vídeo para você uma opção incrível para você controlar a formiga cortadeira, é essa mesmo, que traz tantos prejuízos desde a colonização do Brasil, consumindo plantações de frutas cítricas inteiras, dando prejuízos enormes na agricultura e também aí no seu jardim, na sua casa ou na casa do seu cliente, ali se alimentando de plantas que infelizmente naquele momento para aquela formiga não era uma boa opção, porque você agora tem o formicida Formiway contra a formiga cortadeira. Gente, esse produto aqui é a base de fipronil, diferente de alguns outros, o fipronil é uma molécula muito completa, muito utilizada no controle de vários tipos de formigas e cupins. Então ele tem aqui 0,01% de fipronil na sua fórmula, tá? Eu tenho aqui um pacote com 500 gramas, dividido em sachês de 50 gramas. Pessoal, como que você vai usar isso daqui? É muito simples, eu vou até abrir um para você, para você ver como é que é. Bom, gente, eu quis mostrar para você, se eu pudesse, eu transmiti através desse vídeo, o cheiro que está isso aqui. É um cheiro de laranja muito gostoso e eu conheci, eu tive o prazer de conhecer a fábrica da Kimiway e quando eu entrei na fábrica eu me assustei com aquele cheiro maravilhoso, parecia que eles estavam preparando, assim, suco de laranja, aí não era, o pessoal estava preparando, então, o Formiway. Gente, por que tem um percentual de ingrediente ativo tão baixo? Bom, porque para controlar formigas e cupins, vocês já devem saber, então, profissionais, ou você que ainda não sabe, essas pragas que se comunicam muito, que tem um comportamento social, elas vivem em colônias com centenas de milhares de indivíduos, às vezes até milhões de indivíduos. Quando acontece o problema de morrer algum desses indivíduos, eles mesmos estudam o que aconteceu, o que causou aquela morte e isso gera um comportamento de exclusão daquele indivíduo e de exclusão de pausa no comportamento que aquele indivíduo estava tendo, se ele estava se alimentando de algo, ele vai parar de se alimentar, isso não acontece só com a formiga, também acontece, por exemplo, com os ratos, quem não sabe, né, que se você matar um rato muito depressa, os outros ratos não comem aquele veneno, por isso o percentual de ingrediente ativo aqui do Formiway é um percentual baixo. As formigas saúvas, as cortadeiras, elas são, assim, pré-históricas porque elas se acostumaram, elas têm um comportamento de vida muito inteligente, elas têm uma inteligência, uma qualidade na comunicação muito grande. Se você fizer qualquer coisa errada no passo a passo para acabar com essa formiga, você vai fracassar. Por isso que eu estou fazendo esse curso Pocket, que eu quero te ensinar do começo até o final de um controle eficaz de formiga cortadeira. Então, como é que você vai aplicar esses 50 gramas aqui de isca? Você vai primeiro localizar o olho do formigueiro, que é o buraco principal, chamam de olheiro, olhal, enfim, eu chamo de olho do formigueiro, tá? É por onde as formigas estão entrando, levando o alimento e saindo, tem um olho falso. Se as formigas estiverem uma ou outra só, circulando na área, entrando pouco, saindo pouco, é porque é um olho falso, elas estão te enganando. Para ser o verdadeiro, elas precisam estar carregando alimento para dentro. Então, é bom você procurar esse olheiro principal de noite ou no entardecer, a hora que o sol abaixa, que é o horário de atividade principal dessas formigas, onde elas vão levar as folhinhas que elas picaram das árvores para dentro do ninho, onde vai ser produzido, então, ali dentro, através de química, o seu alimento. Então, o que você vai fazer com essa risca, que vai atrair a formiga a carregar ela para dentro? Você vai, sem tocar com as mãos, abrir o sachê e jogar diretamente, margeando o caminho que essas formigas fazem. Vocês já repararam que as formigas andam uma atrás das outras? Porque elas fazem um caminho que tem feromônios, tem guardas ali, tem vigias. Elas estão seguras naquele caminho, elas quase não saem nesse caminho, quase não saem, a não ser que próximo daquele caminho tenha outra disponibilidade de alimento. Se você colocar as margens do caminho, ali, três, quatro dedos, assim, de distância, as formigas passando por aqui, a partir daqui você já pode colocar, então, no mesmo caminho das formigas, você vai soltando ali a sua isca. Elas têm que encontrar a isca, você não pode jogar em cima delas, no caminho delas, onde estão os feromônios. As formigas saluvas sabem que quando a oferta é grande, o santo desconfia, então elas podem recusar. Se você colocar a sua mão, aqui, os olhos, a gordura, os olhos, as essências que estão nos seus dedos, que a gente nem percebe, as formigas vão perceber e podem também não pegar. Outra coisa, se você jogar direto no buraco da formiga, o que vai acontecer? Elas vão jogar isso para fora, porque a formiga não aceita que nada entre dentro do ninho delas, se não for elas mesmas que estejam carregando. Então, olha que loucura isso. A partir de quantos metros eu devo colocar, Gabriel, essa isca, já que eu não posso colocar no buraco principal das formigas? Eu diria que, a partir de dois metros, você já pode começar a colocar isso no caminho das formigas, tá bom? E quantos sachês você vai colocar, então, para o formigueiro? Eu aprendi isso com uma pessoa e, até hoje, deu muito certo, tá? Essa pessoa me ensinou que, a cada um metro quadrado de terra jogada para fora desse formigueiro, você usa cem gramas de isca. Aqui, então, cada sachinho eu tenho cinquenta gramas. Então, eu venho fazendo cem gramas de isca pelo caminho. Se tiver mais de um caminho, então, eu jogo cinquenta gramas para o outro caminho. Então, se tem um metro, cem gramas. Dois metros de terra para fora, duzentos gramas. E assim você vai colocando. Eu acho que isso é até uma super dosagem. Mas, quando a gente está falando de cortadeira, que do dia para a noite, ela pode destruir uma arvorezinha, uma frutífera que você está produzindo aí, ou o seu cliente. Então, a gente já pensa que é preocupante, sim. Então, é importante a gente fazer o controle da forma correta, tá bom? Controle de saúva não tem muito segredo, mas tem segredo, sim. Se você fizer o que eu estou te ensinando aqui, você vai ter muito sucesso, tá bom? Então, Gabriel e Kimi Wei, mais uma vez, apresentando para vocês, dessa vez, controle de formiga cortadeira com o Formi Wei. Tchau. Tchau, tchau.